Olá rapaziada, Derivaldo Leão, canal Aldo Velozes, começando mais um vídeo aqui, galera, no canal se inscreva e ativa o sino, bora dar mais um rolêzão aí, mais estranho aí, né? hoje, galera, a gente vai sair daqui, da cidade, pegar a BR-030 lá embaixo, bora dar uma acelerada aí hoje de boa, se inscreva, ativa aí o sino da notificação pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, isso é muito importante vamos ver se a gente grava um carro vlog bacana aí hoje e é isso aí, galera, bora se inscrever aí gravar aí um pouco desse trânsito aí hoje de boa, sem acelera aqui na cidade, né? Bora tranquilo curtindo o carro aí mais uma vez, né? Bora com calma, bora com paciência, né? Olha o carro bonito, rapaz, um pouco, vai chegar um polo carro top, né? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Rapaz, como é que eu tô sentindo saudade daquele palio que eu vendi, mas fazer o que, né? Aí, tá vendo? Complicado, hein? O cara entra na frente. Parece que é o dono. Bora pegar a avenida ali, galera, da BR-030, ali nós vamos meter o chinelo. Vamos colar o sapato no acelerador. Se Deus quiser. Mas com responsabilidade, né? A águazão quadrada aqui tá gostoso demais de andar. Vai, dá chuva. Olha. O que é que vem passando de ré pra trás? Não, não tem erro de hoje. Então é isso aí, galera. Bora pegar aqui a BR-030. Com o carretão aí parado. Bora dar uma acelerada aí pra ver como é que vai se comportar o gol. É isso aí, galera. Se inscreva. Ativa o sino da notificação. Bora dar uma aceleradinha de boa. Pra saber como é que o gol tá se comportando, né? Vou fechar o brilho aqui direto. Muito bom, cara. Muito bom. Bora parar aqui. Não vou subir lá em cima, né? Porque... Não é necessidade, né, galera? Mas tá gostoso demais rodar com esse gol. Vocês viram aí? Ah, já vi um clarão aqui. Pois é, galera. Voltando aqui a nossos carros vlog aí como antes, né? O golzão tá de boa, galera. Muito top, né? Gostoso demais de dirigir esse gol. Não tem palavra, né? Pra descrever. Como é bom, galera. Dirigir esse carro. Tá alinhado. O carro não puxa. Ó. Ó o carro tá alinhadinho, galera. Tá impressionante. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aí. Muito bom, tá? Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sino. Tá? Tem que marcar o sino. É... E deixar ali todas as notificações. Tá? Pra que você possa estar recebendo os nossos vídeos em primeira mão. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.